bom dia meus lindos ao canal de para mais uma receita vou apresentar para vocês hoje um quiche com pão de forma a gente vai manipular esse pãozinho que vai ficar uma delícia vou mostrar para vocês os ingredientes que a gente vai usar então vamos lá nós vamos usar aqui quatro azeitonas já picadinhas quatro tomatinhos já picados pode ser o tomatinho normal também que você corta ali deixa ele picadinho pequenininho que também dá certo duas fatias de mussarela duas fatias de presunto três colherinhas de milho um ovo é uns 80 ml só de de leite que a gente vai usar na minha aqui eu vou usar essa forminha aqui de silicone tenha de metal também que é funciona do mesmo jeito então eu vou usar seis fatias de pão que são pra ser para a quantidade exata aqui da minha vasilha né e vou colocar aqui o leite e ovo que a gente vai misturar vai precisar de uma vasilhinha dessa quem tiver esse rolinho para a gente manipular o pão se não pode pegar qualquer outra coisa redonda aqui para a gente poder rolar ali em cima e é uma assadinha de leve aqui tá aí ela vai abrir como se fosse uma massa massa mesmo de de pão tá aí você vai pegar e vai cortar para ela ficar bem redondinha aqui vai fazer assim com ela e aí você tira para terminar e descarta essa parte para a gente terminar de amassar aí nesse ela vai amassando para ela ficar uma massinha bem redondinha isso aí a gente fez uma separa e agora a gente vai fazer com as outras com todas as outras mesma coisa a gente roda aqui para deixar ela bem fininha vai virar uma casquinha mesmo você pega qualquer utensílio que você tiver um copo um que seja bem no limite para você conseguir pegar o máximo do pão tá vendo ó aí você vai aperta aqui pode rodar aí ele já sai cortadinho e aí o restante você descarta ali saiu mais um aí você vem dá mais uma massadinha vira ele ele vai virar essa tipo uma bolachinha deixa aqui mais um nós vamos fazer aqui com todos então aí eu vou terminar aqui já volto aqui com vocês voltando então gente aqui ó terminadas as bolachinhas vão ficar desse jeito viram bem fininhas mesmo ó e aí o que que a gente vai fazer a gente vai manipular elas aqui dentro com bastante cuidado para não quebrar a gente vai fazer como se fosse uns copinhos aqui dentro vai ajeitando aqui tá vendo e aí você vai encaixando elas dentro para elas ficarem tipo um copinho que depois a gente vai colocar o recheio aqui dentro delas sobre elas bastante cuidado para elas ficaram fica muito bonitinho a hora que tira ela já sai nesse formatozinho aí que elas entraram na forminha bastante cuidado que ela tá bem fininha mesmo ó aí nisso você vai encaixando direitinho aí você tira caso ficar curto do lado para depois não derramar assim e mais um prontinho fechou agora nós vamos acrescentar aqui o ovo já coloquei o ovo quebradinho aqui nós vamos colocar um pouquinho de leite misturar aqui misturar aqui com esse ovo bem pouquinho a gente vai vendo aqui a liga dele é uma quantidade que a gente vai regar toda todas as seis forminhas misturar aqui é bem pouquinho mesmo a questão do leite só para dar um uma quebradinha aqui para não virar um omelete aí a gente já dá uma consistência diferente do omelete a gente colocar aqui só um pouquinho de sal para já temperar essa massinha aqui por conta do ovo quando assar ele vai dar uma firmada viu então beleza aí que que a gente vai fazer vou colocar aqui ó um pouquinho de queijo a gente vai acrescentar um pouquinho cada da das forminhas calei um pouco no fundinho a gente vai colocar também um pouquinho de presunto que às vezes você está em casa ali está um pouquinho presunto não dá para fazer aquele lanche da tarde para todo mundo o que é que vai fazer né aí ó está aí a solução dá para fazer esse quiche e dar seis porçõezinhas aí e a hora que ele cresce ele fica até grandinho sabe ele fica igual tipo um bolinho tipo um 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 presunto eu vou colocar também um pouquinho de milho em cada para garantir mais esse recheio ele também fica uma delícia então um gostinho aqui e agora a gente vai colocar um pouquinho em cada forminha desse dessa mistura que a gente fez aí você vai dividindo aí direitinho vai envolver todos todo o ingrediente ali e aí e aí e aí e aí e aí um pouquinho de leite aqui em cada e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos colocar primeiro a azeitona aqui azeitoninha e aí e aí dar um salzinho nele e aí a gente vai finalizar aqui com esse tomatinho por cima por cima deu? deu e por último a gente joga aqui um orégano para dar aquele gostinho final do tempero e a gente vai levar no forno a gente vai levar no forno e depois vai apresentar aqui para vocês para vocês verem como ficou então gente depois dos 20 minutinhos ali nos 180 entre 180 e 200 graus tirei olha como que ficou agora a gente vai desenformar aqui para vocês verem tá vendo? ele fica todo recheadinho ele engloba todo o recheio olha aí você vem tira porque ele não gruda né o pãozinho e já vem e fica a casquinha ali aí você vem e pega o outro ali mesma cor que ele fica bem bem macinho mesmo opa furei ele aqui você levanta ele um pouquinho aqui e pega por baixo fica quase um copinho olha que gracinho que fica esse aqui fica quase ele fica parecendo um cupcake só que salgadinho olha olha que delicinha viu? vai dar uma entradinha chique aí para você servir para os seus amigos impressionar aí vai servir um jantar aí você coloca ali uma entradinha para o pessoal tá? aqui eu coloquei uma geleinha de abacaxi com pimenta essa geleinha é uma delícia aí você pode colocar ali por cima quem gostar de uma geleinha com pimenta e tá aí o prato gente esses daqui são os o nosso quiche nosso quiche temperado bom de forma olha que luxo esse aqui ficou então gente aí se vocês gostaram deixa para mim nos comentários para a gente saber o que vocês acharam dessa receita é muito facinho e aí o que acontece no recheio ali ele vai crescer um pouco né? por conta do ovo do leite que você colocou para envolver todos os ingredientes então ele vai dar uma crescidinha a hora que você tira depois ele dá uma retraída e esse aqui é o resultado então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita bem prática né? vocês gostaram né? bem rapidinha também e uma coisa que fica bem decorada aqui fica parecendo uma entrada de restaurante então serve de lanche da tarde também e se gostaram deixa um like para a gente se inscreve aí no canal e assina ativa o sininho da notificação para estar recebendo aí nossas receitas todas as receitas novas beleza? então fique com Deus e até a próxima e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo